Eu já estou utilizando o Picharo ATV2L há dois meses e hoje eu estou aqui para trazer uma review para vocês sobre o que eu acho desse monitor e se ele vale ou não vale a pena. Para começar com suas especificações, que é 1080p e PS 75Hz. Essa minha versão aqui conta com 21 polegadas, mas você também pode encontrar ela com 24 polegadas e 27 polegadas. Está saindo entre R$500 e R$600, mas vocês podem ver que na Pichal ele está com uma promoção de R$552, caindo o preço para R$469. É um bom preço, vai. Ele também tem uma versão de 144 Hz, mas ela é um pouco mais salgada. As bordas dele são bem finas, é aquele padrão de tela que cobre praticamente a tela toda. Faltando bem pouca coisa aqui entre o vidro e a carcaça. Ele conta com umas miras para você poder utilizar em games. Também tem uma central, que você pode ver que conta com alguns ajustes. Aqui vamos ter brilho, contraste, modo eco, DCR, intensidade, o HDR. E aí, sentiram alguma mudança? Com o HDR do monitor ligado e também ligando o HDR do PC, a gente vê que a qualidade de imagem muda drasticamente. Ele perde bastante as cores. As cores ficam mais, como eu poderia dizer, mais cinzentas. Elas perdem um pouco da saturação. Eu não sei o porquê isso acontece. E eu vou desligar o HDR do monitor para ver se vai mudar alguma coisa dessa imagem. Nossa, aí você viu o que piorou, né? Desligamos o HDR do monitor, deixamos só o HDR do Windows. E ficou com essa imagem mais acinzentada do que antes. E desligando o HDR. Aí sim, volta para esse padrão de cor que é muito bonita, graças ao seu painel IPS. Quando fica de noite, eu costumo usar o brilho em 60, mas normalmente eu uso o brilho em 100. Vou trocar de 60 para 100 para vocês verem o que muda. O que realmente muda é o brilho, né? Mas as cores ficam um pouco mais evidentes também. Aqui é o padrão de cada monitor, que são as configurações de proporção. Aqui temos os perfis de cores, né? Estou usando o do usuário, que é o meu perfil de cor. Mas nós temos a cor fria, a cor normal, a cor quente e a minha que eu uso que eu acho melhor. Como o meu perfil de cor, eu uso 60 em vermelho, 50 em verde e 42 em azul. Caso você queira copiar e colocar no seu monitor para ver se dá algo, sinta-se à vontade. Ele também tem o modo de low blue, que para quem não sabe é o filtro de luz azul. O low blue dele acompanha o modo fraco, o modo médio e o forte. Também acompanha o free sync e ele tem esse modo de volume. Mas o que mais me deixou irritado com esse monitor é que ele não possui volume. Sim, ele tem um modo onde você controla o volume dele, mas ele não tem volume. Isso é muito estranho. Você também pode alterar o idioma, a posição de onde vai ficar o menu e a transparência. E o tempo que ele fica na tela, que depois de um tempo ele vai sumir. Que nem aconteceu agora. Ele sim suporta o Quad HD. Inclusive, olha um pouco das imagens dele. Partindo agora para o teste de ghosting a 75 fps ou 75 Hz, que é a tática de atualização dele. Eu não sei direito ver essa parada de ghosting, mas você aí que sabe melhor. Mostra aí nos comentários se ele tem ghosting ou não. Mas eu acho que ele tem, tá? Bora fazer o teste aqui. Bom, você que é um pouco mais especialista nesse caso, por favor, me diga se ele tem ghosting ou não. Troquei os pixels dele para 1080 e vamos ver se vai dar ghosting ou não. Bom, por favor, comente. Um monitor com essa faixa de preço, com essa qualidade de imagem, 75 Hz e 99% de sRGB, eu acho que é um baita monitor para essa faixa de preço. Mas eu quero que você comente aqui embaixo, quero saber se você acha que vale ou não o custo-benefício, se é um custo-benefício. E eu vou mostrar o último detalhe dele aqui, que peca um pouco, né? Que são as suas entradas. Antes de mostrar as entradas, a gente pode ver que sim, ele tem suporte para abraço articulado. As suas entradas aqui, a gente vai ter um HDMI, um VGA, acho que isso aqui é uma entrada P2 para fone de ouvido ou caixinha de som. E isso aqui fica onde fica a fonte dele, para ele ficar ligado. Fica ao seu critério, esse monitor é ou não é bom? Passando aqui no final do vídeo, para deixar o salve aqui, ó, para o Drico05 e para o Ghostkira. Era para mim ter deixado o salve no começo do vídeo, mas eu achei melhor no final. Porque esse vídeo aqui é mais sobre o monitor em si.